E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Matheus, falando direto também do Matheus Planete e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar com o nosso rum ao estrelato, entendeu? Tentar ganhar Libertadores e Brasileirão, que é o que nos resta, né? Já que a gente acabou sendo eliminado da Copa do Brasil, né? Essas coisas acontecem, né? Coisa do futebol. Enfim, bora continuar aqui, a gente vai jogar contra o Grêmio, próxima partida. Ó, tô com certeza do seu titular, né? Logicamente, que o bagulho é louco, então bora dar início. E, bom, não se esquece, tá curtindo e acompanhando uma estrelata aqui comigo, mano? Já sabe, deixa aquele like no vídeo pra fortalecer comigo, entendeu? Se inscreve no canal se você não é inscrito pra receber as notificações dos próximos vídeos e ativa o sininho, comenta aí embaixo. Mano, faz o que você tem que fazer, se possível, compartilha esse vídeo, vai me ajudar muito também, tá bom? Então, já estamos aqui em campo, preparados para começar, estamos na Arena Grêmio e, bom, bora lá. Bora, fio, bora, 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 bora que eu tô... Tá ligado, né, não? Tô... Com gás aqui. Vamos assistir o jogo de camarote, virar jogador, assistir dentro do campo. É isso aí, é isso que o Ness faz. Tô aqui só assistindo o jogo, fio. Tô aqui só... Tá ligado, né? Tô jogando, eu estou. Não estou. Ô, tá, ouça aqui esse jogo aqui, hein, mano. Tá, eita, conseguiu roubar a bola. Ô, mano, o maluco caído ficou aqui me atrapalhando, irmão. O que é isso, tio? Ah, vou cobrar a lateral, hein, fio. Aqui, ó. Era já no Jussa. Nossa, achei que passara pra mim, já ia ficar puto, já. Nossa, o que foi isso que esse maluco fez? Até me engasguei aqui, cara, de tanto, né, impressionismo. Eu fiquei impressionado, não sei o que foi que esse maluco fez. Que toque bosta foi esse. Caraca, mano, a gente não tá assim, fazer nada. O Grêmio, meu Deus do céu, o Grêmio vai ganhar. Desse jeito? Nossa Senhora. Esse jogo ficar feio... Olha lá, olha, ninguém chega nesse maluco. Olha, tá vendo? Como é que... Não sei não, não sei não, mas assim, assim, eu... Vamos tomar. Não, foi defesa, o que foi isso? Foi o Sidão que fez a defesa. Caraca, o Sidão, mano. Meu Deus do céu, cara. Primeira vez na vida que o Sidão salvou a gente. Ó, defesa, ah, assim, o Sidão, hein? Eita, menino, o Sidão. Não é tão menino assim, né? Já é, né? É um menino próximo a se aposentar. Podemos deixar assim. Boa. Aí. Aí. O que o Juscelê fez? Não, mano. Aí você me quebra, né, mano? Se der esse toque certo... Eu fazia o gol. Era a certeza, mano. Para com isso. Acabou o primeiro tempo de 0x0. Que bosta. Que grande merda. Eu tô... Mano, não. Não gosto desse resultado. Porque a gente tá jogando mal. Você tinha 0x0 com os dois times jogando bem? Mas não. Nós estamos numa merda. O que foi isso, Cleva? Ah, mano. Faz Cleva. Ah, meu Deus do céu. Mano. Eu que tô vindo... Eu que tô vindo marcar, mano. Ver se pode isso. Brincadeira, né, meu? Brincadeira, né? Eu... Não, eu tô com disposição pra balançar eles. Eu não tô seguindo, irmão. Outro bagulho, entendeu? Não tem nada a ver com disposição. Nossa, aí eu... Joguei no lixo. A chance já era. Acabou 0x0. Ó, que bosta de placar. Ninguém tá feliz com isso. Goleiro, zagueiro, ninguém tá feliz com essa porcaria. Ninguém. Sabe o que é ninguém? É ninguém, irmão. Ninguém. Olha lá, tamo em quarto. Como é que a gente vai ser campeão dessa... Desse campeonato brasileiro? Não vai também, né? Eu tô 80. Já dá pra um time dar proposta, já. Entendeu? Eu contrataria um jogador 70 pro meu time. Centroavante. Na minha Liga Massa, eu tô com uns que nem é. Entendeu? Então, né? Já dá. Pelo amor de Deus. Alguém, por favor, me contrata. Alguém me salva. Gosto muito de São Paulo. Mas eu tenho que pensar na minha evolução também como jogador. Entendeu, cara? Não dá pra mim, né? Tá ligado, né? É isso aí. E também porque eu quero ganhar money. Que não vai servir pra nada, mas eu quero muito dinheiro. Só isso aí. Bom, bora começar a jogar contra o Flamengo, entendeu? E é isso aí, cara. Estamos no Urubim. Jogo à noite. Ele paga o louco. Deve estar um frio do cacete. Porque aqui em São Paulo é assim, né? Chegou de noite, o frio come. Entendeu? Não tem jeito nenhum. Os nossos repórteres já estão lá embaixo para trazer as últimas novidades sobre o seu time antes de a bola rolar. A única coisa que preocupa por aqui é o tempo. Caraca, o maluco foi tão violento que até o jogo deu uma travada. Eita. Isso aí. Então, vamos lá. Opa, o jogo já começou e os caras estão rápidos. Nem deu tempo de falar. Nossa, errei rude o passo. Nossa, você já tomou essa bola aí, irmão. Você tá ferrado, na moral. Fica ganhando o Flamengo, né, mano? Aqui, olha o que nos resta. Ah, posto. Eu queria dar o passo de volta ao Valdivar e fazer o gol, moleque. Outra vez também nem ia fazer, né? Do jeito que a gente tá zoado. São Paulo tá precisando de São Paulo da vida real. Não tá fazendo as contratações, entendeu, moleque? Não tá se reforçando. Então, a gente tá ficando obsoleto, entendeu? A gente tá sempre ficando com o mesmo jogador. Olha lá, eu fui passando do vento, então. Eu errei total. São Paulo não tá se reinventando aí. Não vou mostrar o lado, entendeu? A gente só tá perdendo o jogador, não... Tá ligado? Então, isso aí. Eu também aqui não sou gerente de time pra ficar também encontrando erros do time, não. Que maluco otário! Que maluco otário de ficar na minha frente, na moral. Um chutaço desse. De primeira. Primeiríssima. Meu Deus do céu, mas é muito babaca, né, mano? Ainda disse que é capitão do time. Que capitão do time é o quê? Nossa! Porcaria de cabeceiro, lixo. Não. Mano, esse jogo tem que ser substituído. Por favor, me tire. Não deixe nem eu voltar pro segundo tempo. Na moral, tô afundando o time. Alguém, por favor, me salva. Me tira daqui, mano. Me substitui. Não deixa eu continuar jogando, não. Pô, Juscelino, o que foi isso, irmão? Você tava na frente, aí depois você voltou. Por quê? Não, vocês também não estão me ajudando. Tá, eu fiz merda, mas, né... Se você culpa é minha, eu coloco ali em quem eu quiser. Entendeu? Esse que é o babuco, entendeu? E é isso aí. Tá na área, irmão. Bem, assim eu não consigo, né? Tá, ô, tá um jogo complicado. Eu não estou conseguindo jogar, entendeu? Tô... Tô sendo carregado aqui, porque... As caras ainda colocam o Paquetá pra jogar. Pelo amor de Deus, sem necessidade, né? Sem necessidade, porra. A gente nem tá tão bom assim pra vocês apelar com o Paquetá. Nem tá. Nem tá, entendeu? Acho que o treinador do São Paulo aí, tem que responder da mesma hora. O cara colocou o Paquetá. O Paquetá tinha que tirar o Matheus, entendeu? Porque hoje eu tô afundando o time. Tô afundando o time, entendeu? Eu acho que eu não tô conseguindo. Assim, eu não acho que eu não tô conseguindo. Eu de fato não estou, entendeu? Essa que é a verdade, entendeu? Tá osso na minha vida. Nossa, olha lá. Não tá, não tá, complicado hoje, tá? Putz. Tá, meu Deus do céu. Tá foda. Nossa, cara. Hoje eu não consigo fazer, sabe o que é absolutamente nada? Sabe o que você não tá conseguindo fazer? Nada, então. É eu mesmo. Perco a bola pro Guerreiro. Eita, pudega do caramba. Ô feira. Nossa, mano. Nossa. Pior jogo, pior jogo. Na moral, nem no Paraná eu tava jogando isso. Definitivamente, esse não é o meu dia. Na moral. Eita, pôrra. Falta. Falta. Falta de quem? Do Matheus, logicamente. Quer ver? Falta do meu. Um Guerreiro. Me tira logo, entendeu? O melhor que você faz pro bem do elenco, entendeu? É isso. Me tirou. Graças a Deus, entendeu? Eu não tava dando, entendeu? Eu não tava. A gente nem tem que ter entrado em campo hoje. Não. Para com isso. Acabou. Mais um empate. Orra. Os zagueiros estão felizes. Poxa vida. Poxa vida. Oh, poxa vida. Meu... Mano. Para com isso. Não. Tá bacana não. Não tá bacana. Puta merda. O Vitória tá melhor que nós, mano. O que que é isso, mano? Que vergonha. Que vergonha. Entendeu? Não desmerecendo o Vitória. Mas caraca, a gente é o São Paulo, irmão. Entendeu? Se não dá. Se não dá. Assim, eu não consigo me sentir feliz, entendeu? Essa que é a verdade. Olha lá. Tô perdendo minha artilharia pro Pedrinho. Lógico, no Marco. Que centroavante é esse? Ah, pelo amor de Deus. Entendeu? Porra, tá dando pra mim. Vou jogar esse último jogo aí. Porque tá dando pra mim, entendeu? Eu já tô por aqui com o São Paulo. Eu já tô... Tô por aqui. Bom, só nos resta começar, né? Esse jogo e enfim. Não tem muito o que a gente fazer, cara. Eu tô... Eu tô... Eu tô começando a ficar chateado com o São Paulo, cara. Parece... Parece o São Paulo da vida real, mano. Entendeu? Só engana nós. Nós achamos que nós tá bem e não tá tão bem assim. Quando a gente vai ver, nós tá mal. O time tá com uma mão e meia na vaga para a próxima fase. Espero que esse time que ele esteja falando seja eu. Tá? Por favor. Porque... Pô, também... Eu não aguento mais. Outro empate eu vou enfartar. Eu vou pedir pra sair de São Paulo. Se eu enfartar outro aqui. De atuar com o regulamento debaixo do braço. Tomara. Porque a partida vai ficar muito melhor assim. A torcida espera um jogo franco. Se possível, com muitos gols. Tô vendo esse outro jogo daquele. Entendeu que eu... Estamos no Cícero Compeu de doleiro. Achei que eu vou deitar. Na verdade, eu vou ser deitado. Isso sim, né? Porque os moleque... Os caras vão passar o rodo no mim. Entendeu? Só precisa do empate para se classificar para a próxima fase. Os jogadores parecem... Jogo! Nossa! Bosta de chute, irmão. Pelo menos eu chutei no gol, né? Da outra... Quer dizer... Da outra vez eu até chutei no gol, mas foi uma merda. Então... Nem sei se eu chutei no gol. Eu não sei... Pô, eu não sei demais nada da minha vida. Entendeu? Eu sei que eu tô triste. Vem o passe. Passe perfeito! Nossa senhora! Que mentira! Teve um desvio. Teve um desvio. Não tô nem aí. Bane isso. Entendeu? Não foi outro desvio. Eu só chutei pro gol. Entendeu? Mandou o Levan Doves. Certei o bagulho louco, né? Bora. Vamos que vai. Até que enfim. Até que enfim. Né? Pô, centroavante que não faz gol morre de fome, né, irmão? Poxa vida. Eu tive... Mano, olha a fase. Eu tive que contar com um desvio pra fazer o gol. Não era assim não, mano. É que eu sinto que no rumo estrelado do PES não acontece muita coisa, né? É só você jogar e jogar e fantasiar a história na sua cabeça, né? Eu acho isso um erro. Eu acho que deveria ter uma história. Eu acho que o rumo estrelado do PES tinha que ser mais ou menos o vida de jogador lá, a jornada do FIFA. Sabe, o modo jornada, lá com o carinha lá. Eu esqueci o nome dele. Eu gosto do PES, o The Jordan lá. Eu joguei pra caramba no 17, no 18. Queria jogar no 19, mas o caso do 19 tá caro. Pacas. E eu acho que o rumo estrelado tinha que ser naquele estilo, entendeu? Você tem uma vida fora dos campos. Aí você não tem. E aí, o que acontece de melhor no rumo estrelado? Mudar de time. Então eu tenho uma teoria que chega a um certo ponto, quando você tá jogando a segunda vez pelo time, a segunda temporada e pá, o seu jogador começa a não jogar mais bem. Pra o quê? Pra te forçar a querer sair desse clube, entendeu? Não é sério. Presta atenção. O primeiro ano que você joga, você joga bem pra caramba. Tipo, é o seu melhor ano. Aí depois, cara, você joga em merda. Você sentiu esse gol? Eu tava aqui explicando por que meu jogador está ruim e eu mandei um golaço. Vocês sentiram esse gol? Eu tô te perguntando. O grande jogador é um cara que cria espaços como ele. Não tinha brecha, ele descobriu esse buraco e acabou fazendo isso. Eu sou eu, né, pai? Respeita. Respeita. Ô. Não, mano. Ó lá. O São Paulo. O São Paulo Futebol Clube. Alô, São Paulo. Alô, São Paulo. Vocês deveriam me mandar uma camiseta oficial do São Paulo, camisa 7, com meu nome. Só acho. Mas eu tô falando, né, também. É. Não tô querendo dizer nada, mas já dizendo alguma coisa. Né? Olha isso. Isso, mano. Para. Foi lindo demais. Foi lindo demais. Esse vídeo vai pro meu Instagram, entendeu? Ah, vai. Eu tenho que me mostrar ainda o vídeo do Instagram, tio. E o São Paulo, por favor, me mande essa camiseta, hein. Camisa 7, com meu nome. Matheus. É nóis, mano. Vou usar ela sempre nos vídeos. Até no meu site de São Paulo. O que tá ligado aí, então? Voltando à explicação, entendeu? O que acontece? Eu acho que o jogo, ele tem a maneira de querer te forçar, sabe? Porque a única coisa que acontece nesse jogo é você mudar de time. É só isso que acontece. Você muda de time, joga, muda de time, joga. É convocado pra seleção, muda de time. É só isso. A sua carreira é mudar de time, entendeu? Então, a partir da segunda temporada, o seu jogador começa a ficar uma merda. Porque o jogo quer te forçar a sair desse clube, entendeu? Ele quer te forçar a não ficar mais aí. Pra acontecer o que acontece, que é mudar de time, entendeu? Então, essa é a minha teoria do mestre lá. É por isso que o jogador começa a ficar uma merda. Pra você mudar de time, né? Então, é isso. Acontece. Eu sinto isso desde quando o PES, desde quando o PES deixou de ser PES, porque o PES parou no 2013. Depois, em 2013, virou outro jogo. E aí, né? Porque no PES 2003, a gente tinha tudo. A gente contratava empresário. A gente, porra, ganhava chuteira, sendo a melhor da partida. Pô, era uma infinidade de coisas. Uma infinidade de coisas que transformava aquele modo incrível, entendeu? Pra mim, ainda é o melhor modo de arrumar esse lado que tem. E aí, depois disso, ele não tem mais nada. Só tem a mesma troca de clube. Só isso. É você ser contratado e só. A única coisa que a gente faz aí. E joga. Então, o clube tem que te forçar a fazer o que o jogo faz. Que é isso. Então, ele vai te forçar a sair do time. Fazendo você jogar merda nenhum. O time ficar uma bosta, entendeu? O time ficar lento. O time ficar... Meio morto, assim. Pra você, né? Querer sair do time, né? Você é coagido ao mudar de clube. Essa que é a verdade. Nossa, eu queria dar o corte de novo no maluco. Não, que seguiu. Mentira. Nem tava tão na cara assim. Não faz grana. Não faz grana. Não tava tão... Nossa, eu não vou falar com fome do gol perdoa o gol. Quem que tá? Ele até que pensou bem na jogada, mas a execução não foi boa, não. Pra mim a volta não foi pensada. Eu fui na bola, irmão. Ah, para. Alguém tem que dar cartão amarelo pra esse juiz. Você já virou? Já virou o vídeo do cara que ele toma o cartão do juiz e mostra pro juiz? É muito bom, mano. Muito maravilhoso. Depois vocês procurem. Não sei o que vocês... Não sei o que vocês deveriam procurar, mas procura jogador dando o cartão pro juiz. Talvez ele vai aparecer. O que foi isso? Tá vendo? É o Pés me forçando a querer sair de São Paulo. Entendeu? É isso. Tá conseguindo, entendeu? Tá conseguindo. Porque eu mesmo fazendo esses dois gols, eu não tô feliz. Entendeu? Eu não tô contente. Porque a gente tá mal no Brasileirão, cara. É uma das unidas paradas que a gente tá competindo. A gente tá competindo na Libertadores e no Brasileirão. A Copa do Brasil já era. Então, pelo amor de Deus, alguém não julga. Nossa, cara. Eu não acredito, mano. Só que eu comecei a pedir a bola ali atrás e a teculação é uma sacanagem, né? Na trave, eu não acredito. Era pra mim mandar o hat-trick. Mas é tudo bem, né? Classificamos lá. Estamos comemorando porque a gente se classificou pra fazer eliminar. Nossa, que maluco horroroso esse Juscelino. A Jardim ia falar de mim, né? Não, mas eu não sei que eu sou horrível, né? Né? Aqui eu estou querendo enganar, né? Todo mundo sabe que, né? Um abraço a todos vocês, amigos queridos. Amigos queridos. Ninguém é seu amigo. A gente nem gosta de você. Ah, passamos bem. Assim, né? Eu não sei se a gente passou bem ou se os outros times jogaram mal. O milionário jogou pra cá. Nós já tivemos uma derrota. Porra, passou embrasado. Ainda não tá bem definido alguns dos outros grupos, né? Porque coisas podem acontecer ainda. Ó, eu tô no time do mês. Agora eu te pergunto. Como? Não sei. Não deveria ter ninguém do meu time no time do mês. Você tá entre os titulares. Não sei nem porquê, né? Só que é a verdade. Eu não... Bom, eu vou salvar aqui. E os próximos capítulos dessa jornada eletrizante chamada Vamos Estrela. Você vai acompanhando o próximo episódio, entendeu? E, bom, eu espero que vocês estejam gostando do Homem Estrelato. Que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, sabe? Fortalece no like, mas me ajuda muito. Ajuda a divulgar o vídeo. Ajuda a saber se vocês estão curtindo. Ajuda a me motivar a gravar mais vídeo, entendeu? Então, o like de vocês é muito importante. Você não sabe o quanto. É de graça. Não gasta nada do seu tempo que você tá assistindo o vídeo. Então, se é só você clicar no like, você não vai perder. Você não vai parar de assistir o vídeo. Bom, é mais ou menos isso. Tem playlist montada do Homem Estrelato. Tem playlist montada do Liga Master. É só você acompanhar aí. O bagulho é louco mesmo, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Eu sou o Matheus. Eu espero te ver no próximo episódio de Homem Estrelato. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho